Eu ainda estou aqui, perdi mil versões e reales de mim Estou aqui por trás de todo o caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No tempo oral me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi Pensadas, desilusões E terá de mim Não me esquecer De quem eu sou Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Mesmo quando eu me descuido Me desporto Me derrubo pelo chão Me reconheço em teu olhar De volta De volta Tenta me reconhecer No tempo oral me espera No tempo oral me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Tenta não se acostumar Tenta não se acostumar Tenta não se acostumar Me estiver Eu vou te comunicar ...